Adriano Vieira de Oliveira, de 19 anos, o Zóio, como é conhecido, foi o primeiro a ser preso na região onde mora na Chacra das Mansões. Ele foi linchado por populares. Populares acabaram pegando esse menino, a polícia foi acionada, capturou, trouxe, foi reconhecido, ele foi autuado em flagrante. Enquanto filmávamos, o rapaz fazia gracejos para a câmera. Toda vez que a câmera se aproximava, ele repetia a cena. Os outros detidos são o Matheus Ferreira da Silva, de 22 anos, além de Wesley Augusto e Lucas Tubino. Cada um tinha uma função nos furtos a residências. Dois elementos, que é o Zóio, que é o Adriano e o Matheus, arrombavam as residências, entravam, enquanto o Wesley e o Lucas ficavam do lado de fora, vigiando e ajudando no transporte dos objetos. Quebravam tudo, além de furtar, ainda barbarizava a residência. O grupo seria responsável por pelo menos três furtos realizados na região da Chacra das Mansões, em Campo Grande, um nas Moreninhas e outro no bairro Rita Vieira. Outros crimes estão sob investigação. O carro usado nos crimes foi apreendido. O caso é investigado pela quarta e quinta delegacia e todos serão responsabilizados pelo crime de furto qualificado.